A medida do Governo Provincial de Luanda é clara. Os mototaxistas, conhecidos como cupapatas, são os mais visados. O Governo Provincial de Luanda proíbe a circulação de veículos ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos no perímetro do município de Luanda, nas avenidas 4 de Fevereiro, Rua Andunduma, Rua Cônigo Manuel das Neves, Estrada da Samba, Avenida 21 de Janeiro, Avenida Revolução de Outubro, Avenida de Olinda Rodrigues, Rua Sagrada Esperança, Avenida Hoje e Arrenda, Avenida Doutor Antônio Agostinho Neto, Rua Angola Quiluange, Rua Quimaquienda, Avenida Pedro de Castro Vandunem Loi. Em Cacoaco, a medida abrange a Estrada Nacional nº 100, a partir do desvio da Simangola até ao controlo de Kifangondo, Avenida Fidel de Castro Ruz, na Via Expressa, a partir do viaduto Vila Sede de Cacoaco até à fronteira com o município de Viana. A avenida que dá acesso ao Sequel, a partir da interseção com a Fidel de Castro Ruz até ao interior da centralidade do Sequel. No Quilambaquiache, Rua Machado Saldanha, em toda a sua extensão, Avenida Doutor Sérgio Luterrescova, em toda a sua extensão, Avenida Pedro de Castro Vandunem Loi, interior do Nova Vida, e na estrada principal do Camama. Em Viana, na Estrada Nacional 230, em toda a sua extensão, Rua Direita do Zango Calumbo, em toda a sua extensão, Rua 11 de Novembro, em toda a sua extensão, em Talatona, Estrada da Rua das Bombas de Combustível do Mirantes, Ponte do Pedalé, em toda a sua extensão, Rua do Mate, em toda a sua extensão, Ponte do Camorteiro, em toda a sua extensão, Entrada da Ponte Molhada, Estrada do Patriota, Entrada da Via Expressa até a Estrada Nacional nº 100, Estrada Principal de Camama, em toda a sua extensão, Viaduto da Corimba à UGP, e a Rua do Quicagil. No perímetro do município de Belas, à medida abrange, o interior da centralidade do Quilamba, e KK 5000. No Kazenga, à medida abrange, a Rua Angola Quiloange, em toda a sua extensão, a 5ª avenida, a 7ª avenida, Rua Direita dos Quanzas. O Governo Provincial de Luanda diz que a medida não significa o fim da atividade de mototáxi. Não estamos a proibir o exercício da atividade. A atividade vai continuar, tanto mais que os mototaxistas têm sido um grande parceiro na mobilidade de pessoas e bens na província de Luanda. Nós, para chegarmos à elaboração dessa postura, foi um trabalho que tivemos que fazer conjuntamente com a direção das associações, das cooperativas, dos mototaxistas também. E dizer que o trabalho dos mototaxistas continuará. só que agora vão trabalhar ali onde a administração local os indicar a fazer esse trabalho. O jovem Isaías Bangui Afonso, de 32 anos de idade, que exerce a atividade de mototaxista em Cacoaco, ficou surpreendido com a medida. É surpreendente para nós porque toda a decisão que tem de ou tem de vir por parte do governo tem de solicitar o povo ou por parte de quem faz o mesmo serviço. Mas nós não fomos solicitados, nos surpreenderam. Os mototaxistas dizem que foram apanhados em contramão, mas vão cumprir a medida do governo provincial de Luanda. Somos cumpridores das leis. Saiu como uma postura o nosso dever é cumprir e fazer cumprir. Mas para isso acontecer é necessário que esta comissão que foi criada que eu ainda não tomei conhecimento exatamente dos componentes devem ter em consideração a nossa existência, a existência dos motoqueiros para tratarmos de sensibilizá-los a cumprir de facto a postura e haver paz nisso tudo. Nós somos pela paz. Os mototaxistas reconhecem que a medida requer novas estratégias para continuarem a exercer a atividade comercial. Mas nós queremos saber por que não poderíamos trabalhar aqui se nós somos por causa dos acidentes. Não, o acidente não vem só por causa do motoqueiro. O bairro adjacente da cidade do Sequel não tem nada daquela movimentação que nos permite fazer o mototaxi dos bairros adjacentes para a centralidade. Muito mais o nosso trabalho nos favorece dentro da centralidade. Ainda assim a Amotrang garante que vai sensibilizar os associados a cumprirem as novas medidas anunciadas pelo governo provincial de Luanda. Precisamos que o governo coloque à nossa disposição os meios necessários para que essa mensagem seja de facto seja feita e passe para os nossos motoqueiros com tanto a sensibilidade que se impõe para que eles cumpram de facto. Quanto aos horários para a circulação de caminhões na capital as autoridades esclarecem que a medida não abrange todos ou seja há algumas exceções. Aquelas empresas que pela sua natureza terão mesmo que aceder a essas avenidas haverá de facto uma licença que os habilitará também em determinados locais não abertos mas em determinados locais a circular e a fazer exercer a sua atividade. O governo provincial de Luanda espera pela contribuição de todos para o sucesso destas medidas que vão diminuir os acidentes e consequentemente o número de mortes nas estradas da capital.